Centenas de pessoas participaram domingo numa mega-aula de yoga em Cascais, a cidade escolhida para celebrar o Dia Mundial do Yoga, que foi criado para defender a paz no mundo. Dezenas de crianças participaram na abertura oficial do Dia Mundial do Yoga, tendo feito uma aula, seguindo-se depois uma apresentação de dança clássica indiana. Antes do almoço, o vegetarianos participantes puderam participar na mega-aula de yoga avançado que, apesar do nome, não afastou os novatos, como Sandra Silva, que começou a fazer yoga apenas em dezembro do ano passado. Ajuda-me a lidar com o stress do dia-a-dia, noto que tenho mais flexibilidade no meu corpo, duro melhor e consigo ter mais calma. É muito bom. Recomenda-se. Já Sandra Xavier, de 40 anos, começou a fazer yoga na adolescência e garante que é uma paixão. O yoga, primeiro de tudo, promove a saúde, o que é ótimo porque, sendo profilático, permite-nos manter o ser humano no seu estado natural, ou seja, saudável e feliz, que é como nós somos em crianças e depois vamos perdendo essa capacidade de nos mantermos assim. O yoga traz-nos isso, a capacidade de nós ao longo da nossa vida, do nosso tempo, do nosso trabalho, no meio da confusão, mantermos esse bem-estar e essa alegria interiores. Para além disso, claro, do ponto de vista físico, ele ajuda a combater o stress. Hoje em dia as pessoas procuram muito yoga por isso. Ele também ajuda a manter o nosso sistema nervoso mais equilibrado, porque tem uma ação direta sobre o sistema nervoso parasimpático e, portanto, ajuda a manter-nos tranquilos e serenos. Ajuda a ter um sono noturno, biológico, de grande qualidade. Muita gente sofre de insónias e o yoga é uma excelente ajuda. Depois ajuda a ter mais força, mais flexibilidade, combate as depressões, porque mantém o nosso emocional sempre positivo. Portanto, tem imensas e imensas vantagens. A Confederação Portuguesa do Yoga ensina yoga em mais de uma centena de centros de yoga em cerca de 50 cidades do país.